Na área de Francisco Beltrão, pais, professores e funcionários de cinco instituições de ensino foram às urnas em quatro cidades. Duas escolas ainda continuam a votação para decidir se haverá mudança a partir do próximo ano. Em Ampere, na escola Cândido Portinari, 61% dos aptos a votarem compareceram e aprovaram a mudança com 86% dos votos. Já em dois vizinhos, a instituição escolhida foi o Colégio Vinícius de Moraes. Por lá, a votação continua até às oito horas da noite desta quinta-feira. Em Francisco Beltrão, no Colégio Beatriz Biavati, a votação encerrou ontem. 70% dos aptos compareceram e decidiram pela mudança para o Colégio Cívico-Militar, com 86% de aprovação. Já no Colégio Vicente de Cali, também em Francisco Beltrão, a votação continua até às oito da noite. Em realeza, a escola Dom Carlos Eduardo foi selecionada. Lá, 58% dos aptos compareceram e aprovaram a mudança com 91% dos votos. Nas escolas em que a mudança foi aprovada, o modelo entra em vigor já no início do ano. O Estado ainda vai publicar regulamentações especificando como será a gestão compartilhada entre civis e militares. ... ...